A condição do ex-presidente Bolsonaro mudou a partir de ontem. Na verdade, o ministro determinou uma medida cautelar à alternativa à prisão, proibindo de deixar o país entregando seu passaporte, o que o coloca no rol dos investigadores, ainda com uma medida cautelar proposta. Acho que, nesse ponto, a Polícia Federal foi cuidadosa, assim como a decisão do ministro Alexandre de Moraes também foi uma decisão cuidadosa, mas acho que, efetivamente, ele se aproxima muito de ser denunciado num processo penal. Ao que parece, ele está próximo a ser denunciado. Evidentemente que nós aqui estamos falando de uma decisão e precisamos ter cuidado porque não conhecemos o conjunto dos elementos probatórios e, muito menos, o conjunto dos elementos que foram agora recolhidos nessa busca e apreensão. Então, é importante verificar e é importante verificar se serão suficientes para o embasamento de uma denúncia. Mas, hoje, o que é muito claro é que ele se aproximou de um processo penal grave de uma forma definitiva. Legenda Adriana Zanotto